E fala galera, suave aqui, quem fala é o Paulo Pessoal, vou fazer... esse é o primeiro vídeo, né, no caso, da série, né, da Arena 1 até a Arena 10, né, mano Arena 1 até a Arena 10 por quê? Ah, Paulo, por que você não faz da Arena 1 até a Arena 12, que é além da área? É porque é assim, mano, a Arena 1 até a 10 é bem mais fácil, né E pra passar da 11 pra 12, é um pouco mais difícil, né Aí todo mundo sabe que da Arena 1 pra 10 é bem mais fácil Então eu vou fazer da 1 até a 10 Eita, tô sem ouro Da Arena 1 até a 10 Então, mano, é isso aí Da Arena 1, Arena 10 E depois eu faço da Arena 10 até a Arena 12 Pode ser, pessoal? Então vamos começar aqui Vamos... eu acabei de subir, né, mano Pra Desafiante 1 Pra quem não sabe ainda, quando esse vídeo sair vocês vão ver Desafiante 1, mano E é isso aí, vamos lá, vamos lá Vamos fazer a abertura de baús aqui Ah, ganhamos os Goblins aí, né Ganhamos a Mosqueteira, né Essas cartinhas do começo, né Aí vem a época, veio o Exército do Esqueleto, mano Era bom que viesse Príncipe Pronto, beleza, beleza Vamos lá Vamos opar umas cartas aqui, né Talvez esse vídeo só traga uma batalha Beleza, pessoal? Porque eu não quero fazer vídeo longo, mano Eu quero fazer no máximo de 5 minutos, né Se der tempo eu trago duas No máximo 5 minutos, mano Porque... É... não quero fazer vídeo longo Tipo... A série de pub aí, né Eu... os vídeos são meia hora Aí eu quero trazer um vídeo um pouco mais curto, mano Já pra vocês assistirem o vídeo todo, né, mano Tem que assistir o vídeo até o final, né Calma aí, eu vou colocar Exército do Esqueleto Mas é bom ter as flechas, né Calma aí, onde é que eu coloco aqui Nunca fui muito fã de Bola de Fogo, né Então vamos lá, vamos lá no XP3, mano Não posso perder ainda o Popo nível 2 agora, né, mano Então vamos lá, né Vamos lá, vamos lá Vamos fazer a primeira batalha dessa conta, mano Deixa eu ver A primeira batalha dessa conta, mano Vamos lá, vamos lá No caso, pessoal Nessa série aqui eu só vou postar as vitórias Se eu perder eu posso até mostrar Ah, pessoal Eu perdi uma Perdi duas Perdi três Mas eu só vou postar as vitórias Por quê? Pro vídeo não ficar longo, né E com uma derrota, né No caso Aí... Eu vou deixar só as vitórias Que o intuito da série é subir Da Arena 1 até a Arena 10, né, mano Então vamos fazer ela Vamos deixar ela assim Né, por enquanto Caramba, que bola de fogo foi essa, hein É isso aí, mano Ih, rapaz, esse cara sabe jogar, hein Então vamos com mais cuidado, né Dessa vez vamos com mais cuidado Olha, na primeira batalha eu já sou nível 2, mano Nem nível 1 eu sou, né Vamos colocar Vamos colocar bombardeiro E mosquiteiro E preparar as flechas Esse cara sabe jogar Mas por enquanto estamos ganhando, né, pessoal Estamos ganhando Acho que nesse vídeo só vou trazer uma batalha, mano Porque é o começo, né Já tá em 4 minutos, ó Eu quero fazer um vídeo Na faixa de 5 minutos No máximo 7 Eu vou deixar Vou deixar esse menor, né Um pouco Porque teve a abertura dos primeiros baús, né Da conta Então Vamos lá, vamos lá Boa, já levamos Tem a corrida do ouro, né, mano Tem a corrida do ouro Então Já fica aí um combo a mais, né Pra Pra gente jogar um pouco mais, né, mano Vocês comentem aí nos comentários Quantos minutos vocês querem que eu faça o vídeo Pra não ficar longo demais, né, mano Vou soltar a bola de fogo Solta a bola de fogo Solta Ou solta Deixa a gente ganhar Boa, já ganhamos um ourinho aí, ó Um ourinho muito bom, mano Muito bom esse ourinho Eu botei cabuloso Mas depois eu pensei, né, pessoal Que era pra eu ter colocado Paulo Gameplay, né Mas deixa cabuloso mesmo Já coloquei Tem nada não Se eu criar outra conta Aí eu Eu boto Paulo Gameplay, né, mano É isso aí, pessoal Esse vídeo Eu vou encerrar ele por aqui Eu acho que eu vou fazer outra batalha Deixa eu ver Calma aí É, pessoal Vou fazer outra batalha aqui Fazer mais uma batalha, né, mano Vamos lá A gente ganha rapidinho É arena 1 mesmo Então vamos lá Vamos lá Agradecer aí O Gustavo Que fez os banners pra mim Né, mano Que eu vou usar ainda, né Os banners Vou dar uma olhada agora Que agora eu consegui resolver tudo Essa semana que vem Eu vou fazer outras coisas Né, no caso Mas não são tão importantes Quanto as coisas Que eu tive que fazer Nessa semana passada No começo vai ser facinho Facinho, facinho, né Todo mundo sabe que no começo é fácil, né Mas mesmo assim eu vou trazer pra vocês Aí depois eu vou Depois eu vou Quando começar a ficar mais difícil Que nem eu disse Eu vou postar só as vitórias, mano É claro que todo vídeo eu vou gravar Mas os com derrota Eu vou apagar Porque não tem porquê Colocar vídeo com derrota, né, mano Esse cara também é esperto Poxa, era pra eu ter colocado A mosqueteira do lado de cá Então vamos lá, vamos lá Sabia que ele ia colocar Exército de Esqueletes, né Então vamos O objetivo dessa conta é chegar A Arena 10, né, mano Quando ninguém sabe, né Vai passar na frente Não passou na frente Mas a mosqueteira tá batendo Pronto, já passou na frente Então é isso aí, pessoal Então é nóis Pronto Oito minutos Acho que tá bom, né Essa vitória foi rápida Foi rápida essa vitória Pronto, pessoal Esse foi o vídeo de hoje aí Espero que vocês tenham gostado Já deixa o seu like Se for no canal Seja muito bem-vindo, mano Se inscreva Compartilhe com os amigos É nóis, mano Valeu e... Fui 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 Fui